Tenha uma grande ideia, acredite nela, chame os amigos, eles te ajudarão. No início você vai ter poucas pessoas te ajudando, mas se o projeto for feito realmente com coração, se for um projeto realmente que é um agente transformador, as pessoas vão começar a aparecer. E aí eu tenho um exemplo das minhas aulas no Jardim Botânico, que já está na 22ª edição, são aulas abertas na praça. Começou com oito pessoas, hoje já chegaram aí até quase 200 pessoas. Então acredito na ideia, tenha paciência e tenha resiliência, persistência.